galerinha hoje eu estou aqui pra apresentar pra vocês o primeiro episódio da série de desenhando youtubers da vida real com um inscrito sim galerinha o youtuber de hoje é um inscrito e ele é muito legal e o canal dele é muito bacana então eu quero pedir pra você se inscrever no canal dele que vai estar aí na descrição ele se chama matheus e ele é um amigo nosso é de um amigo meu né e ele pediu para participar da série de desenhando youtubers só que desenhando os youtubers eu faço só com alguns youtubers então eu resolvi dar esse faz uma exceção e fazer pra ele aí um episódio pra ele de presente de desenho de inscritos é como se fosse é a sua skin da vida real e ficou bem legal a skin dele ele eu pedi pra ele mandar uma foto da skin ele mandou e eu fiz aí o desenho da skin dele pra ficar igual ele né e ele ficou muito igualzinho a skin dele eu gostei muito do resultado espero que vocês tenham gostado também galerinha e se vocês quiserem participar também dessa série eu não sei se eu faço com inscritos ainda por enquanto vai ser só youtubers mas se vocês quiserem que eu faça com inscritos deixe muito muito like aí nesse vídeo eu quero 200 likes e aí eu vou fazer essa série com inscritos não só com youtubers beleza então se inscreve lá no canal do meu amiguinho mateus então fiquem com o vídeo galerinha e fui e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E galerinha, esse foi o desenho do meu inscrito Matheus. Então lembrando que o canal dele tá aí na descrição. Se inscreve lá e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui!